Coisas no Lugar Paulo Roberto Abdu Vitor de Souza e Luciano Magalhães Quando eu parti naquele barco Deu pra notar em seu olhar Que ainda me deseja Mesmo distante Verá que o nosso amor Não perdeu o seu sabor Mas deixe estar Pois sei que um dia Irá voltar aos meus braços Sedenta de amor E o cais que viu você partir É o mesmo que vai te ver chegar Ao aportar com amarras firmes Trazendo o que levou Toda a paz que existia há tempos atrás Solução bem singela Solução bem singela Pra todos os meus As Que esse reencontro Reacenda o desejo Corte tudo mal feito Pondo as coisas no lugar Toda a paz que existia há tempos atrás Solução bem singela Que esse reencontro Que esse reencontro Reacenda o desejo Que esse reencontro É o mesmo que vai te ver Que esse reencontro Que esse reencontro A paz que existia há tempos atrás Que esse reencontro Até a paz Amém.